Paz do Senhor, queridos, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui ao canal No Alvo. E eu já desafio você, nesse momento, se você aí gosta do Pastor Cláudio, tem assistido as pregações, deixa seu like, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a levar a palavra a ainda mais pessoas. E mais um desafio pra você é comentar aí embaixo o que já tem mudado na sua vida a partir do momento que você começou a assistir as pregações do Pastor Cláudio. Isso é importante porque muitas outras pessoas também vão ser tocadas pelo teu testemunho. Vamos agora pro vídeo, então não se esquece, compartilha, comenta, se inscreve e isso ajuda o canal. Deus abençoe, bora pro vídeo. Eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui. E o tema da minha mensagem é crentes ou cristãos? É vocês, eu já falei isso diversas vezes, eu gosto muito de documentários. E um dos que são meus preferidos são aqueles voltados pros animais. Eu gosto muito de a Discovery Channel, de Animal Planet e de tantos outros documentários. E essa semana me saltou o exemplo da borboleta e de seus estágios. Começando pelo ovo até a lagarta, o que nós chamamos de casulo, que é a puba, e a borboleta em si. E me parece que esse é um percurso, é um caminho daquele que um dia estava num ambiente tão pequenininho e depois rasteja por um tempo e depois guardado num ambiente, cujo qual quando ele sai, ele está pronto pra voar. E eu comecei a fazer uma analogia disso com a nossa caminhada de fé. E aí me veio a pergunta, se todos aqueles que vêm pra igreja conseguem voar. Se todas as lagartas que chegam aqui, nós conseguimos criar um ambiente propício pra que ela consiga viver uma transformação. Ontem eu falei num evento secular, num summit lá em Curitiba, que o tema era transformatória. Que a proposta era falar de um ambiente de transformação. Eu sempre falo pra mim em primeiro lugar. E aí eu comecei a olhar pra esse título, eu sou um crente ou eu sou um cristão? Como é que isso acontece? Quando acontece? Quando isso vai ser verificado? Então eu quero passar pra vocês rapidinho aqui, pra que você possa refletir. Se tem uma coisa que eu não gosto é de um ambiente de manipulação. Eu acho altamente sadio pessoas olharem praquilo que está sendo dito, avaliarem, colocarem seus contrapontos e entenderem. Muito mais do que apenas absorverem, é antes de absorver entender aquilo que está sendo absorvido. Então a minha pergunta é, eu, Cláudio, sou crente ou sou cristão? Eu entendo o que é isso? Como isso acontece? Eu fiz de uma forma muito simples, é só pra você refletir, esse culto é mais apertadinho, né? Segundo culto é mais flexível, o pastor César vai estar falando no segundo grupo, no segundo culto. Mas preste atenção, todo cristão, ele obrigatoriamente tem que ser crente. Não há um cristão que não seja crente, mas é importante você entender que nem todo crente já conseguiu se tornar um cristão. Então quando você vê um cristão, automaticamente, ele obrigatoriamente tem que ser crente. E o que nós chamamos de crente, né? O que é um crente? Me parece que o crente tem a ver apenas com acreditar. Basta que você acredite, e isso já confere a você o título de crente. Mas quando é que eu migro de crente para cristão? Me parece que o cristão não tem apenas a ver com o crente, tem a ver com se tornar parecido. Me parece que quando alguém se torna um cristão, e preste atenção do nome que está por detrás disso, né? O que é um cristão? É alguém, na verdade, que se parece com Cristo. Que seus valores são parecidos com o de Jesus. Que o seu comportamento é parecido com Jesus. Inevitavelmente, sabemos que, se é esse o posicionamento, é impossível que o novo convertido, que uma pessoa que se converta numa noite e que levante sua mão, se torne um cristão. Se cristão é se parecer, é tornar-se parecido, é receber valores, princípios, comportamentos, as pessoas que chegam, elas conferem a si o título de crente. Aquele que agora começa a colocar a sua crença. Ou seja, nós podemos indicar que temos na igreja, e essa é uma pergunta, não é uma afirmação que eu coloquei aqui, fiz questão. Isso pode nos indicar que nós temos na igreja mais crente do que cristão, ou mais cristão do que crente. Não responda para mim, é só para você. Na igreja que frequenta, no Projeto Recomeçar, das pessoas que você conhece, você lida mais com crentes que ainda estão buscando o novo estágio de cristão, ou você já lida com bastante cristãos. Pense nisso, até porque se você olhar por esse prisma, você vai ter mais estabilidades para caminhar na sua comunidade de fé. Porque você vai entender que muitas pessoas se comportam de determinada forma, falam, fazem, agem de determinadas maneiras, simplesmente porque ainda estão no estágio de crente. Então, eu pergunto a você, será que seria correto? Eu ler para vocês a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 13, verso 11. E pegaram um texto como esse, dá para colocar para mim? 1 Coríntios 13, 11? Vamos lá, me ajude aí. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Se não der, é só sinalizar. Eu sigo. Porque o nosso computador estava travando ali. Não? Isso. Não, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Isso. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, agia ou discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Será que seria pertinente? Será que Paulo poderia estar querendo dizer, quando eu era crente, eu falava como crente, eu sentia como crente, eu agia como crente, mas logo que eu cheguei a ser cristão, a primeira coisa que eu fiz, foi acabar com as coisas de crente, com o agir de crente, com o vocabulário, eu mudei de estágio. Será que seria pertinente, eu dizer isso? Pense sobre isso. Eu queria que você pregasse hoje comigo, que você meditasse. Será que seria isso? Quando eu era menino? Quando eu era infantil? Sabe? Quando eu ainda não tinha maturidade? Então o que eu fazia? Eu falava, agia, sentia como menino, me comportava, mas logo que eu chego a ser homem, o comportamento de meninice, a infantilidade, ela dá lugar agora a uma nova postura, alguém que para de rastejar e começa a voar, que vai para uma nova fase de sua vida. Me parece que dá para a gente fazer bem essa analogia. Há uns vinte e poucos anos atrás, eu vi uma mensagem de Pastor Silmar Coelho, e ele disse que estava fazendo uma obra na igreja dele, quando eles estavam carregando tijolos naquela correntinha, passa o tijolo, e ele disse que alguém gritou, acabou o tijolo! Só que tinha um tijolo na correntinha, e ele fazia parte, em algum momento, daquela corrente, e ele não se preparou para receber o último tijolo que vinha. E aí o indivíduo, quando fez o movimento, o tijolo bateu e rasgou, eu não lembro a parte do seu corpo, se foi a cabeça, eu não lembro. E aí então saiu aquele sangue, levaram ele para o poço, e ele chegou lá e necessitou dar ponto naquilo, enquanto estão dando ponto nele, ele começou a falar de Jesus, com aquela pessoa que estava atendendo ele. Ele lembrou de anos atrás, quando seu filho havia cortado o pé, e ele levou seu filho para um posto de saúde, para dar ponto. E enquanto o médico dava ponto no filho dele, o filho dele gritava de dor. E ele fez uma comparação que eu achei muito interessante. Ele disse que enquanto o menino dele gritava para receber os pontos, ele pregava para as pessoas que estavam dando pontos nele. E ele disse, a diferença entre a situação do meu filho e a minha é que ele era uma criança e eu sou um homem. Quando nós nos tornamos maduros, as coisas de crianças têm que ficar para trás. a meninice e chega a hora que o crente precisa se tornar um cristão. É uma boa fase, a fase do crente é verdade. Mas é muito importante nós entendermos. Coloca para mim, Tiago capítulo 2, verso 19, o que nós vamos ver, que como crente nós temos um colega, bem legal. Tu crees que há um só Deus? Faz e bem. Também os demônios creem. Então, o demônio também é crente. Dava até para fazer parte de nossa congregação. O difícil vai ser transformar essa fera num cristão. Então, eu preciso que você entenda isso, porque a Bíblia está dizendo isso. Você crê? Você é crente? Isso é o início do versículo. Olha, tu crees? É uma coisa bem individual. Você crê que há um só Deus? Nossa, isso é extraordinário. Você faz bem. Mas eu preciso te dar uma notícia. Isso também, o diabo, o demônio, também é. Ou seja, esse título, ele também recebe. Até porque ele não tem dúvida nenhuma. E se tem alguém que não tem motivo nenhum para não crer, esse alguém é ele, que já está no contexto espiritual. Então, me parece que a grande essência da igreja é tornar essa proposta viável. É fazer com que as pessoas que entram pelas portas, é fazer com que as pessoas que acessam esse ambiente consigam, primeiro, se tornarem crentes, porque aqui entra ateus. E entra pessoas que não são, ou não se intitulam ateus, mas que não têm envolvimento nenhum com Deus. Você sabe que, por muitas vezes, eu confesso a você, eu dizia que era cristão, mas nunca fui. Mas se alguém perguntasse numa ficha alguma coisa, você é, isso é o quê? Sou católico, não praticante. Eu não sei como é que alguém pode ser alguma coisa que não pratica. Eu sou um honesto, não praticante. Eu sou, é um negócio, mas beleza, não é isso. Tá bom? Então, eu queria que você entendesse. Ser crente é muito legal, não quero desqualificar, não. Mas é só uma parte desse processo. Mas, pastor, dá para todo mundo ser crente? Como é que é isso? Para quem é esse negócio? É tão difícil. Para quem é esta proposta? Vamos lá. Porque senão você começa a achar que o bandido já foi designado a ir para o inferno, que o outro já está lá, como é que funciona. Você está entendendo? Então, primeiro, eu preciso dar essa informação. Para quem é a proposta de se tornar cristão? Para quem? Para quem que ela foi dada? É só para mim? É só para você? O apóstolo Paulo, na carta aos romanos, no capítulo 3, no verso 22, ele nos dá um panorama bem legal. Coloca para a gente aí, Romanos 3, 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que nelem crer. Porque não há de fé, não há diferença. Verso 23, coloca para mim. põe o 23, só para... Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Volta no 22. Isso. Olha só. Para que todos e sobre todos os que creem. Verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para quem é a proposta? É para todos. Se o cara mora aqui, se mora no Nepal, se o camarada é crente ou não é crente, se ele é hétero, se ele é homo, se ele é branco, se ele é negro, se ele é culto, se ele é indouto, se ele é pobre, se ele é rico. A proposta é universal. É para todo mundo. Mas, pastor, todo mundo vai entrar no... Não, a Bíblia diz que muitas pessoas... E eu vou terminar minha mensagem de hoje mostrando a você o controle de qualidade na hora de entrar. Ele existe. Não passa nada, não. Eu vou mostrar a você. Mas é importante você saber que é para todos. Mas, pastor, se alguém... Deus já sabe que alguém vai para o inferno. Sabe. E essa pessoa pode até ir. Mas ela vai sabendo de que o Deus que a criou deu até o último dia de vida dela todas as oportunidades dela entrar no céu. Isso é importante. Ah, mas ela não quis. Beleza. Mas todas as oportunidades ela teve. Então, eu preciso te mostrar alguns versículos. Coloca aí. João, capítulo 1, verso 12. Todos. Faço questão de mostrar que é para todo mundo. João, capítulo 1, verso 12. Isso. Mas todos quantos o receberam? Quantos? Quantos? Então, todos quantos o receberam? Deu-lhes o direito de serem feitos filhos de? Aos que creem no seu? No seu? Isso. Mas bota o verso seguinte. Os quais não nasceram do? Nem da vontade da? Nem da vontade do homem. Mas de? Preste atenção no 12. Mas todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de? Deus. Aos que? Os crentes. Esse versículo está falando os que creem. E a qualidade de crer, certo? Ou do crente é aquele que? Cri. Ao que crer, deu-lhes o poder de serem feitos filhos? Mas o texto não terminou. O 13 diz assim. Os quais não nasceram do sangue. Agora não está falando mais de crer. Nem da vontade da carne. Nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse texto está falando de cristão. É importante. Todos quantos o receberam. Todos quantos o receberam. E passaram pelo estágio de crer. E depois de crerem, assumiram uma postura de entenderem que não nasceram mais do sangue, da carne. que a vontade não é mais dele, não é mais do homem, e sim de Deus. Esse indivíduo agora pode ser chamado de Cristo. Não, é assim que funciona. Deixa eu te dar outro texto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 4. Primeira Coríntios, 2, 4. A minha palavra, ou eu coloquei errado, ou primeira Timóteo, eu falei Coríntios, não é? Primeira Timóteo, 2, 4. Troca para mim, por favor. É só trocar Coríntios por Timóteo. É. Tem aquela brincadeira do cara que estava pregando e ele estava nervoso, aí trocou Zaqueu por Isaac. Isaac subiu na árvore, Isaac estava em Jericó, e durante ele lembrou que não era Isaac. e aí ele para consertar disse, desce daí Isaac, que esse é lugar de Zaqueu. Então vamos lá, tirou Coríntios, botou Timóteo. Que quer que todos, Deus, tá bom? Antes de lá, é porque eu estou pegando o texto que não dá para mostrar tudo. Deus que quer que quantas pessoas? Que quantos? Todos. Todos os homens que venham ao conhecimento da? Então a salvação é para todos. Certo? Todos. Põe o verso 5. Por quê? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Posso ouvir um amém? Então agora eu peguei aqui sete características de crente que eu achei bem legal e queria que você pensasse comigo que vai ficar gravado isso depois, então você pode pegar. Primeira característica de um crente, frequentar uma igreja. ou uma reunião da sua comunidade de fé numa visão mais ampla. Certo? O cara é muçulmano, frequenta uma sinagoga. Ele é judeu, uma mesquita. Ou melhor, o contrário. Está certo? Ele é espírita, se frequenta lá um centro. Ele é maçom, frequenta uma loja, ainda que não seja uma religião. Mas só para você entender que crente é aquele que ele tem que frequentar, mesmo que esporadicamente, um ambiente. E aqui eu quero falar dos que vêm à igreja, porque eu sou pastor dessa patota. Dessa turminha, dessa quadrilha. Você está entendendo? Então, preste atenção. Característica de um crente, vim para a igreja. E é umas duas ou três vezes na semana e já tem gente que não está afim de vir. Cristo em casa. Ou inferno lá. Sei lá. Está certo? Mas característica de um crente, ele costume à igreja. Sim ou não? Primeira característica. Segunda característica de um crente, ele busca conhecer os fundamentos da fé. Ele vai ler o livro, a literatura, certo? Que vai basear, e aqui para nós, a Bíblia. Então, é legal. A maioria dos crentes tem Bíblia. Quem aqui é crente e não tem Bíblia, levanta a mão. Todo mundo tem, está vendo? E até quem não tem, mentiu. Mas beleza, vamos ficar quieto. Estou brincando. Mas só para você entender a característica de um crente, certo? O crente, ele vai para a igreja, aí vem com a Bíblia na mão, hoje no mundo moderno, o celular, que beleza. Terceira, o crente busca uma atividade, ou alguma atividade, que faça com que ele contribua com a comunidade que ele frequenta. O crente, ele gosta de estar envolvido. Ele pode ser um obreiro, pode ser um professor, pode ser um pastor, certo? Ele contribui, trabalhando, ele pode trabalhar no ministério infantil, na recepção, no estacionamento. Ele pode ser um financiador, e normalmente é, com seus dízimos e suas ofertas. Ele busca alguma atividade. Isso é crente, olha que coisa maneira. Outra característica que eu aprendi também dos crentes, ele conhece, canta e ouve canções. Sim. Esse dia eu fui, eu fui num lugar, não vou falar algo. E o cara estava cantando, poderoso Deus. Falei, nossa, que legal. Imaginei o quê? O cara é crente. Só que a gente confunde crente com cristão. Crente ele é, lá. Só que quando eu vi, ele resolveu um problema. Ele cantava um hino e tinha uma Bíblia, ele me chamou de irmão. Quase que ele me enganou. Eu achei, ele não queria nem me enganar, não. É que eu achei que ele era cristão. Mas quando ele fez o que fez, eu me perguntei, ele é crente? Sim ou não? Sim. Ele só não conseguiu ser cristão. Então, o cristão conhece, canta, ouve. Quinto, não é? O crente, ele admira e fala muito bem dos cristãos. Ele cita o apóstolo, porque o apóstolo, Paulo, porque o apóstolo, Pedro, gosta, a gente gosta, 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 o crente gosta do cristão. Certo? Admira o cristão. Então, cheguei aí até os cinco. Mas tem duas coisas que eu notei no crente. E quando eu falar de cristão, você vai notar que eu também vou falar das cinco qualidades. Porque lembra que eu disse que todo cristão é crente, mas que nem todo crente é? Então, bom a parte daquilo que o crente é, o cristão também tem que ser. Mas as duas últimas me fez refletir. O crente tem muitas dificuldades com o livre-arbítrio e com escolhas. O crente ainda enfrenta muitos problemas com suas escolhas, com aquilo que Deus lhe deu de livre-arbítrio. Ele tem sérios problemas com isso. isso faz com que ele se torne diferente da proposta do Evangelho, que é se parecer com Jesus. Esse foi um problema sério do apóstolo Pedro. Ele está tentando não parecer com Jesus, porque o ambiente está muito perigoso. Jesus acaba de ser preso. Seus amigos, correligionários se dispersaram. Pedro permanece por perto, tentando ficar por perto, e agora, por perto, ele é identificado. como cristão. E ele começa a ser questionado. E ao contrário de muitos de nós, que buscamos parecer com ele, Pedro está tentando se salvar, dizendo que não parece. Não, mas você estava com ele, Pedro falou, eu não sei quem é. Não, mas você era da patroa dele, não sou. Não, mas você parece com ele, cara. De tanto caminhar com ele, você ficou como ele. sua maneira de falar é como a dele. Por quê? Porque o crente, ele pode não se parecer com Jesus, e se ele disser que não é, talvez ninguém note. Mas quando um cristão tentar dizer que não é cristão, ele vai ter sérios problemas. Porque é nítido, todas as pessoas vão reconhecer. Porque ele se parece com Cristo. Seus valores são de Cristo. mesmo que ele não diga, calado, ele será identificado. Você já teve em um ambiente assim onde você não disse nada, alguém olhou para você e disse, você é crente? Na verdade, ele não te identificou porque você é crente. Ele usou o termo errado. Ele notou que você era? Isso. Porque ele viu em você coisas que os olhos muitas vezes não vê. Mas você sente que chegou alguém que trouxe consigo alguém que é o Todo-Poderoso. É assim que funciona. Sétimo, qual é o problema do crente? Ele ressalta muitas vezes suas fraquezas e limitações. O crente está sempre dizendo que por algum motivo, circunstância, ele não consegue obedecer. Porque é muito difícil, porque está todo mundo fazendo, porque isso não é nem tão pecado assim, porque nós somos falhos, porque nós somos humanos. Então, o crente, ele está sempre justificando, ele está sempre ressaltando esse ambiente de fraquezas e de limitações. Não olha para mim, olha para Jesus. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. olha para mim. Eu vou tomar essa responsabilidade. É isso. Deixa eu te mostrar as características do cristão. Primeiro, a primeira característica de um cristão é que ele vai fazer as mesmas cinco coisas que eu disse que o crente também faz. Vamos lá? Para você relembrar, ele vai frequentar a igreja, ele vai buscar conhecer mais os fundamentos da fé, ele busca atividades que contribua com a comunidade. Ele conhece e canta as canções dessa comunidade, ele admira e fala muito dos cristãos, porém, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada eu seria, isso de nada me adiantaria, ainda que eu pegasse todos os meus bens, distribuísse entre os pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para morrer. Opa, espera aí, então quer dizer que você pode vir aqui do meu lado e eu falar assim, olha, pode me matar e você diz, pode me matar também, isso pode ser diferente? Claro, os dois fizeram a mesma coisa aqui, tanto o crente como o cristão, a diferença é que quando o indivíduo chega a ser cristão, tudo o que ele faz é por causa do amor, a motivação é o que muda, ele recebe por amar a Cristo e ele recebe por amar aquilo que Cristo ama, o que amar a Cristo é fácil, o difícil é amar aquilo que ele ama, quando o indivíduo chega a ser cristão, ele oferta como crente, mas a motivação dele é diferente da do crente, ele faz como crente, mas a motivação é diferente do crente, e quem é que avalia isso, pastor? O controle de qualidade que eu já vou fechar, então quando nós olhamos para o cristão, quando chega na sexta, a quinta é, ele admira e fala muito bem para os cristãos, o cristão, ele diminuiu seus erros, e se tornou mais assertivo, e por isso ele ama o livre-arbítrio, ao contrário do crente, os furdunços, os problemas, as confusões, as intrigas, que você vai ver um cristão dentro, porque você vai ver cristão, mas é de muito menor impacto na vida dele, na vida da família dele, na vida da comunidade que ele enfrenta, e principalmente, certo? No respaldo do Senhor, do reino de Deus, o prejuízo que o cristão dá de prejuízo, ou dá para o reino de Deus, é muito menor do que um crente, essa é a grande verdade, por quê? Porque ele diminuiu seus erros, enquanto o crente diz que tem muitas dificuldades, esse negócio de livre-arbítrio é complicado, porque as tentações, porque ele é fraco, porque ele é limitado, não, o cristão, ele já fez essa leitura, isso é quando ele era menino, agora que ele se tornou maduro, ele consegue, ele criou uma gestão melhor para isso, e sete, para o cristão, ele reconhece a sua fraqueza, mas ele descobriu quem é o seu Deus, o cristão não fala de fraqueza, ele sente fraqueza, mas ele não fala, porque ele sabe quem é o Deus que o sustenta, que a vara e o cajado do Senhor é o que o mantém de pé, é assim, mil cairão ao teu lado, dez mil a tua, mas eu não serei, e o crente, foi um desses, que caíram, agora pastor, como é que a gente sabe disso, o Senhor afasta os crentes, quando o crente não quer cristão, tem gente que está na igreja há cinquenta anos e não virou cristão, não se mete com isso, está bom, porque talvez para se meter nisso você não entra, quem era você, ah, mas eu não era igual a ele, mas você fazia a divulgação, então você vai para a área dos repórteres, no inferno, então você precisa entender uma coisa, vai ter um negócio, um controle de qualidade, e eu vou te mostrar agora alguns versículos rapidinho para me terminar, o primeiro é Mateus capítulo 3, verso 47, você vai ver que não vai passar nada, ou vira cristão ou vai para o inferno, deixa eu ver quantos versículos eu vou ler, do 47 ao 50, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, ó, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanha toda a qualidade, porque a salvação é para todos, porque a todos quantos, porque todos, 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 então é para todas, a rede que representa o reino de Deus, que foi lançada no mundo, o evangelho, ele apanha toda a qualidade de peixe, por isso que o peixinho é o símbolo do cristão, vamos lá, não precisa nem desenhar, estando cheia, a rede está cheia, igual a igreja hoje, puxa para a praia, não sou eu, é o anjo que puxa, e o anjo senta, apanha, os incipientes que vai levar nós para o cesto, ou para o céu, e aí coloca nos cestos bons, e, e os ruins lança fora, assim será a consumação do sexo, virão os anjos, separarão os maus entre os, bota o último aí, e lançarão na fornalha, fogo ali, haverá planta, ranger de dente, se não tiver dente, vai ranger gengibro, mas vai, a boca vai ficar quente, não vai passar em nada, porque é anjo, não tem pastor tomando conta de você, porque eu sei quem você é aqui, sei quem você é lá no seu trabalho, aqui é crente, lá é maior piriguete, assim de gente, pelo amor, e bate em mim, bate em mim, o senhor não vê, ah, eu sou o olho que tudo vê, como pastor, meu olho está lá na sua casa, tudo quanto é canto, ah, sai fora, poxa, estou quase indo para o inferno por causa de algumas pessoas, poxa, Mateus 13, 30, bota aí, Mateus 13, ainda aí, é só ir para o 30, ó, deixar crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa, eu direi ao ceifeiro, isso aí é o senhor falando lá, está ok? colhei primeiro o joio, e atai o molho, e molhos para o? mais o trigo, ajuntai no meu? isso, quem é que vai colher? pastor? pastor vai ser colhido, vai colher como? tem uns anjos na igreja, que vem aqui querendo colher, tira fulano, bota esse canto, faz isso, eu falei, isso deve ser anjo, os anjos colhem, eu já vi joio querendo colher joio, sangue de Jesus, não rir não, não rir não, eu posso estar usando você como exemplo, é meu irmão, eu posso brincar assim, ok? vamos lá, Mateus 7,14, bota aí, se você vem aqui na igreja, que eu pastoreio, para achar que eu vou ser engraçadinho, se lascou, aqui eu sou pastor, porque estreita é a? e apertado o? que leva a? e poucos a? de que a? preste atenção, não cabe muita coisa no reino de Deus, precisa ter muita coisa, precisa ter obediência, Jesus disse, minha mãe, minha família, meus irmãos, são aqueles que obedecem, porque é a obediência, que nos torna parecido, isso faz com que nós, para passarmos nessa porta, para entrarmos nesse caminho, precisamos estar ajustados, amém? 7,21, e eu termino aqui, bota o 21, esse computador, ele não tem memória, ele tem uma vaga, lembrança, é o computador, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará, no reino do céu, mas aquele que faz a vontade, do? verso 22, muitos me dirão, naquele dia, dirão para quem? para mim? não, para o Senhor, lá na prestação de conta, no controle de qualidade, pensa, você chegando, Senhor, Senhor, não profetizei, no Seu nome, no Seu nome, não expulsei demônio, no Seu nome, não fizemos muito maravilha, 23, então, e direi-lhes abertamente, nunca vos conheci, quem é estuco, curiola? você que pratica, apartai-vos de mim, vós que praticai, aí, Nico, e? aí, irmão, falar uma coisa para você, nós estamos tudo nesse barco, ou vira cristão, ou vai cheio de fé para o inferno, ou muda de postura, não dá para eu controlar todo mundo não, e nem quero, porque eu já estou controlando a mim mesmo, às vezes eu tenho que falar, Cláudio, você acha que você vai, Cláudio, que esses pensamentos, sou sem vergonha, eu falo, eu vou, eu me arrependo, arrependo, mas não muda, infeliz, você está rindo de mim? Nossa, toca uma música aí, para suavizar, irmão, está feio, me ajuda aí, né? Toca aí, caia por terra agora, vamos sair daqui, gente, é todo mundo lutando, todo mundo, todo mundo, todo mundo, é um desafio para todos nós, não é fácil para ninguém, não, mas é possível, Jesus disse, eu venci, vocês vão vencer também, é esse negócio, as pessoas vão olhar e vão dizer assim, rapaz, você parece com Jesus? Quando você chega, eu sinto a presença dele, e para de julgar as pessoas, deixa isso para os anjos, esse tem cesto, tem rede, tem foice, você só tem língua, fique de pé agora, vai ficar, ah pastor, eu queria caminhar com vocês, eu queria conhecer vocês, mais de perto, atrás daquela câmera ali, tem uma sala, para receber você, nós temos pessoas que vão orar por você lá, se você quer caminhar conosco, ok, se você quer fazer parte, aqui, depois, no momento oportuno, nós vamos apresentar, para você aqui, mas feche seus olhos, e por favor, você sorriu, se divertiu, mas não esqueça, que tem gente, que a Maria, está num culto como esse, e hoje, nós vamos usar, o Nepal, como exemplo, e nós podemos, suavizar um pouco isso, feche seus olhos, pai, primeiro queremos, te agradecer, ó Deus, porque as vezes, reclamamos da vida, porque não temos, uma visão, mais ampla e nítida, do que outras pessoas, tem sofrido, pedimos a tua bênção, sobre este projeto, sobre aquele lugar, que a nossa oferta, ó Deus, chegue àquele lugar, com um aroma suave, para suavizar a vida, ainda que de poucas pessoas, mas eu sei que isso, será contabilizado, no reino, toma-nos ó Deus, e que consigamos fazer, essa transição, bem sucedida, de crentes, para cristãos, que consigamos, assumir um compromisso, de evitarmos as desculpas, e de sermos mais, assertivos, e que as pessoas, possam olhar para nós, e mesmo que venhamos, tentar, convencê-las, de que não somos cristãos, isso será impossível, porque será nítido, o nosso comportamento, leva-nos aos nossos lares, ou teu povo, aos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas, que esta seja, uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça, de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações, do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo, do Senhor, e todos digam, Música... Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma